Oi meninas, tudo bem? O vídeo de hoje é para mostrar para vocês o meu telefone novo que chegou, o iPhone 7 Plus, tá aqui, chegou hoje, eu nem abri ainda, tá vendo? Tô feliz com o meu novo telefone, né, vou abrir e fazer todas as configurações necessárias. Na verdade o meu telefone é o 6 Plus, né, o atualmente, tá novo, né, realmente, só que eu quis trocar por conta da memória, porque esse aqui é 64 e esse aqui a memória é mais de 100, não me lembro se é 120 ou 140, alguma coisa assim de memória, muito maior. E como eu gosto de fazer meus filmes, né, tirar muita foto, essas coisas, então quanto maior a memória, melhor pra mim, né, por isso que eu troquei. Mas, assim, eu tava contente com o meu 6. É isso meninas, eu vou carregar, fazer todas as configurações necessárias e depois eu vejo o que é que tem de novidade no novo iPhone 7 e quem sabe eu faço um vídeo mostrando a vocês o que é que tem de diferente do 6 pro 7, ok? E é isso. Beijo a todas, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.